Com o fim das Olimpíadas de Paris 2024, muitas atletas já voltaram à sua rotina de trabalho em seus países. E uma imagem chamou a atenção nas redes sociais com a ginasta chinesa Zhou Yakin, que foi prata nessas Olimpíadas, trabalhando como garçonete de novo. Bora saber mais o que esta ginasta, que viralizou nas redes sociais com uma extrema fofura, está fazendo por lá. Eu sou Neto Lucon, e este é o Neto no Pop. Vida de atleta não é fácil, mesmo que ele tenha superado em algum momento a Rebeca Andrade e a Simone Biles. É isso que a ginasta chinesa Zhou Yakin, de 18 anos, poderia falar tranquilamente. Nessas Olimpíadas de Paris 2024, Zhou mandou muito bem. Conquistou medalha de prata na trave de equilíbrio e dividiu o pódio com duas italianas. Neste momento, ela viralizou em todo o mundo ao protagonizar uma cena mega fofa. Enquanto as italianas comemoravam a medalha de ouro e de bronze, colocando a medalha na boca, a Zhou observou o que elas estavam fazendo e, na tentativa de também mostrar alguma atitude, foi lá e imitou as companheiras de pódio. Muita gente achou a atitude mega fofa da ginasta e ela viralizou nas redes sociais. Aliás, a Zhou já estava conquistando quem estava acompanhando a ginasta artística, uma vez que toda atleta, independentemente do país que estava se apresentando, terminava sua apresentação, ela ia lá e dava um abraço. E quando o atleta caía, ela ia lá e dava força para essa atleta tentando confortar. Com o fim das Olimpíadas, você acha que a Zhou teve dias de descansos, de férias, aproveitando toda a visibilidade que ela conquistou e a sua medalha de prata? Que nada! Ela foi vista servindo pratos em um restaurante em Enjiang, província de Hunan, na China. Trata-se de um restaurante familiar dos pais da Zhou. Nas imagens, ela aparece vestindo uniforme olímpico e servindo uma tigela de sopa para os clientes. E pelo que a gente viu, o restaurante evidencia os feitos da ginasta. Conta com imagens e medalhas dela expostas no restaurante. De certo, atrai muitos curiosos e fãs. Nas redes sociais, as pessoas voltaram a falar sobre a Zhou, comentaram sobre a vida simples que ela leva, trabalhando como garçonete num restaurante que é da família, e destacou o imenso prazer de ser servido por uma atleta olímpica e medalhista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu sei que tem muita gente falando assim, ah, o restaurante é da família dela, tá tudo certo. É óbvio que tá tudo certo, mas ela poderia muito bem se confortar, se conformar com o posto, e na verdade não. Ela tá ali trabalhando, mostrando serviço, contribuindo com os pais que certamente contribuíram com ela na ginástica artística. Vale dizer que a China ficou em segundo lugar nas Olimpíadas, né, com mais medalhas. São 40 medalhas de ouro, 27 de prata e 24 de bronze. O primeiro lugar é dos Estados Unidos e o Brasil ficou em vigésimo lugar, com 3 de ouro, 7 de prata e 10 de bronze. E aí, o que vocês acharam de saber como está a Zou trabalhando no restaurante de família dela? Curtiram? Deixa aqui nos comentários. Bom, por enquanto é isso, beijão, até mais, tchau!